É, interior, todo mundo se conhece. Eu acho que o preconceito era maior. Porque São Paulo, eu acho que, tipo assim, depois que eu mudei pra Campinas, depois eu vim pra São Paulo. Aí, tipo assim, eu me senti tão mais livre. E no interior, tipo assim, a galera não acreditava muito. Gente, eu e o Higueira somos do interior. Eu sou do interior de Minas. Eu sou do interior de São Paulo. Eu sou do interior de Minas, Pouso Alegre. E depois mudei pra capital de Minas, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Você é do interior de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo. Minha cidade chama Casa Branca. Casa Branca e depois mudei pra São Paulo. Depois mudei pra São Paulo. Quero ver com você qual que você acha que é a diferença da gente sendo gay, morando no interior e depois na capital. Vou começar falando de mim, tá? No interior, eu lembro muito, não dá pra eu falar 100% qual é a diferença. Porque eu morei em diferentes momentos de vida. Só que mesmo mais velho, eu sempre fui passar muitas férias em Pouso Alegre. Porque a família da minha mãe mora lá. E mesmo assim, eu morei até os 14 anos, tipo, em cidade do interior. Eu sou abençoado e eu agradeço a Deus em ter nascido no interior. Porque assim, tem certas coisas no interior que a gente faz. Não dá pra fazer em São Paulo, na Belo Horizonte. Amigo, brincar com meus primos na rua. Claro que em alguns bairros em São Paulo você pode fazer isso, mas é diferente. Eu não sei explicar. Não é tão movimentado, não tem tanta gente. Na minha época, nossa, eu brincava doidado com meus primos na rua. Os pais não tinham aquela preocupação que tem cidade grande. Como aqui, por exemplo. Eu lembro, Higueira. Bem em Belo Horizonte tinha. Quando eu vim pra São Paulo uma vez, passava umas férias com 18 anos. Que eu tive meu primeiro namorado. Que eu fui na casa de um dos amigos que eu conheci gay. Eu olhava o meu amigo com vários amigos gays. Eu falava, gente, existe várias pessoas gays. Existe várias conversas. Sim. Elas estão juntas. No interior parece que não existe. Não existe. No interior, pelo menos na minha época. Eu não sei hoje, as pessoas apontavam o dedo pra quem eles achavam que eram gay. Aqui em São Paulo também faz isso. Só que é diferente. Eu não sei explicar. Lá é quase como se você é excluído. Sim. Na minha época. Eu não sei como é hoje. Na minha época era assim. Era quase que tipo assim. Apontava. Porque não tinha muito. Por exemplo, na minha cidade que eu nasci em Pozo Alegre. Quando eu morava lá. Não existia um bar gay. Não existia uma buá de gay. Se você vem pra capital. Existe. Então você consegue. Porque na minha época eu não tinha Instagram. Não tinha coisa. Então você não conseguia fazer amizade com outras pessoas assim. Que pensava que é igual você. Era naquele círculo. Que tinha orientação sexual igual você. Então eu tinha que viver meio que escondido. Porque era meio assim. Então eu vejo muito a diferença disso. Eu acho que hoje, por causa das redes sociais, ajuda muito. Ajuda muito. Você vê quem pensa igual você. E quem tem orientação igual você. E você faz amizade. Só que na minha época eu não tinha. Então a minha diferença foi gritante por causa disso. No interior eu não sabia. Não conseguia conhecer quem pensava. Porque eu não tinha boate gay. Não tinha. Mas hoje você deve conhecer em rede social. Sim. Pra você, qual que era a diferença? Meu, pra mim era tipo assim. Era quase a mesma coisa. Tipo assim. A turma era sempre aquela coisa. Tipo, não tinha gay. Era um ou outro. A maioria nunca se assumia. Era um em dez da turma que se assumia. Sim. Não tinha essa coisa de... Porque a cobrança é maior. A cobrança é maior. É interior. Todo mundo se conhece. Eu acho que o preconceito era maior. Porque São Paulo, eu acho que tipo assim. Depois que eu mudei pra Campinas. Depois eu vim pra São Paulo. Aí tipo assim. Eu me senti tão mais livre. E no interior, tipo assim. A galera não acreditava muito. Tipo... Mas você se sentiu mais livre porque São Paulo. As coisas são mais abertas. Ou porque você não tava com ninguém na tua família e teus antigos amigos. Então você falou, vou começar a vida nova. Não, acho que é porque é mais... Aqui é mais aberto. Porque minha família sempre foi todo mundo muito tranquilo. Desde muito novo, todo mundo já sabia. E quando você se assume? Quando você tinha... Você é dez anos mais novo que eu. Quando você tinha uns vinte, já tinha rede social? Já. Ah, então pra você foi mais fácil. Pra mim foi mais fácil. Amiga, pra mim, quando eu tinha vinte anos, eu não tinha rede social. Já, pra mim já tinha. Eu tinha no Orkut, não lembro. Mas era o Facebook, sei lá. Mas era muito mais difícil. Era mais difícil, sim. Amigo, quando eu tinha dezessete anos, dezoito, assim, não tinha. Então você tinha que conhecer as pessoas num lugar, na boate, não sei o que. Nessa época minha, a gente já tinha o BBM. O que que é isso? O BBM era no Blackberry. Não lembro. Aí você adicionava o pin da pessoa. Ah, eu lembro. Do Blackberry, eu amava. Lembro, você adicionava o pin. Era tipo um WhatsApp. Era tipo um WhatsApp? Eu lembro. Aí depois veio o iPhone, aí tipo assim, o Blackberry morreu, coitado. O Blackberry não podia ter WhatsApp, né? Verdade, porque é de outra companhia. Não dava. Oigueira, e você gosta de crescer também na cidade do interior? Amo. Amo, amo, amo. É bom, né? Eu brinquei de tanta coisa, fiz tanta coisa, que se eu tivesse crescido aqui, eu não teria feito. Aqui é muito... A maioria, né? Gente, eu brinquei tanto de casinha. Abartamentos, aqui no interior é muita casa, né? Muita casa. Obrigada. Eu cresci, eu fiz dez anos de balé. Eu amava balé. Ah, amigo, então tua família, graças a Deus... Sim, eu fiz balé muito tempo. Porque assim, na minha época, se eu falasse querer fazer balé, meus pais não deixavam que eles achavam que era coisa de mulher. Gente, não existe isso. Não existe. Pelo amor de Deus. Se uma criança quiser fazer balé com homem, tá tudo bem. Se uma menina quiser fazer luta, tá tudo bem. Se vocês têm que entender, pra uma criança, vocês não podem privar ela de fazer seu acordo. Porque se um menino quiser brincar de boneca, por exemplo, ele tem que brincar. Porque você não vai mudar a orientação sexual do menino se você não deixar ele brincar de boneca. A única coisa que você vai fazer é deixar essa criança frustrada por ela não ter brincado de boneca. E aí, só vai fazer uma frustração na pessoa. Que bom que teus pais deixaram fazer dinheiro. Meus pais não iam deixar nunca. Eu fiz muito tempo. Eu fiz dez anos de balé. O tanto que eu brincava de poli. Eu tinha uma amiga minha, né? Que ela era minha vizinha. Ela é minha amiga até hoje. Ela tinha uma casinha. Eu lembro que era meu sonho. Ela tinha uma casinha no fundo da casa dela. Parar! Ela tinha? Tinha uma casinha de boneca enorme. O tanto que a gente limpou essa casinha, o chão da casinha saiu de tanto que a gente limpava. Parar! Eu amo! E brincava de Barbie. Fazia balé junto. Ia pro balé a pé. Eu ia pra casa da minha prima e brincava de Barbie escondida. Não, eu amava. Eu tinha que brincar escondida. Eu levava as poli dela embora, toda escondida. Porque eu gostava de brincar de poli. Você sempre levava escondida. Poli é aquela pequenininha, né? Aquela pequenininha. Amo. E eu já era apaixonado com bolsa. Que eu amo, né? Eu sou viciada em bolsa. E eu? Sou louco com bolsa. Deixa eu ver o que mais que eu lembro do interior versus capital, sendo gay. Era isso na minha época. Tipo, era mais difícil de eu conhecer gay no interior. Eu não entrava nos lugares sozinho no interior, porque eu morria de vergonha. Que foi uma coisa que São Paulo, tipo assim, me deu uma liberdade. Tipo, ai amiga, vamos num restaurante, vamos... Hoje tem festa de 15 anos. Se eu não fosse pra casa de alguém me arrumar, chegar com a pessoa, eu não entrava nem pro reza braba. E aqui em São Paulo já não tem isso. Tá, mas isso é um ponto bom. Mas você não acha que isso é a nossa maturidade, não é do interior ao capital? É, pode ser que seja. Porque... Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu apenas hoje, que você falou de bolsa, eu lembrei nisso. Em 40 anos, que eu estou me sentindo livre e tendo coragem de vestir as coisas que eu queria. Que você queria. Tipo assim, ó, tô com um tênis, que ele tem um saltinho. Fui viajar agora, comprei bota de salto. Tô usando cropped, tô usando shortinho. Mas isso é meio... Eu me assumi gay com 18. Mas dos 18 aos 40, eu não tive coragem. Eu acho que é por isso também que a gente tem que entender que todo mundo tem seu tempo. Sim, é. Eu acho que é por isso que eu tô tanto... E era de verdade, sabe? Lutando pelas nossas causas, tentando entender, estudando tudo. Que eu tô criando forças e sendo quem eu realmente sou. Parece que a vida inteira eu ia me camuflando. Mesmo sendo gay, assumindo ser gay, eu me camuflava pra sociedade me aceitar. Porque a sociedade aceita um tipo de gay. O gay poque, a sociedade é mais difícil de aceitar. É mais difícil. E agora eu tô com maturidade de falar, F***, eu sou poque, eu gosto disso, eu gosto de cropped, eu vou usar o que eu quero, na hora que eu quero, pra eu ser feliz. Porque a única pessoa que vai lutar pela minha felicidade sou eu. E eu tô lutando por ela. É igual eu. Agora meus shorts é tudo aqui, ó. O meu também. Gostou, gostou. Bota, era meu sonho. Põe uma bota aqui, um shorts, moletonzão. Põe, amiga. Eu fui assim na última festa. Tá vendo? Eu fui assim. A vida é essa. E fiz sucesso ainda. Gente, a vida é sobre essa. A gente tem que ser feliz. Tem que ser feliz. A gente tem que se amar. A gente tem que se amar. A vida é uma, gente. Exatamente. Não viveu essa. Amigo, olha, assim, sabe? Sou muito feliz e muito grato por toda a minha vida. Eu também. Mas eu olho e falo assim, se eu tivesse feito isso antes, eu ia ter isso tudo. Mas foi assim que eu precisei ter feito. Eu tenho a maturidade de hoje. Estamos aqui, ó, na nossa bandeira maravilhosa. Todo dia tem vídeo no meu canal 10 horas agora, só com esse conteúdo da NGBTQ. Amo, 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 amo. O que eu puder fazer, assim, ó, me chamem, tô dentro. Eu quero ser feliz, quero que a nossa família LGBTQIA+, seja feliz. Higueira, tem alguma coisa que você ainda tem, que você não tem coragem de fazer? Você queria se libertar e fazer? Não. Acho que hoje em dia, tipo assim, eu tenho uma cabeça... Eu melhorei muito, né? Eu evolui muito. Eu já fui um Igor muito doido, de festa. Mas você não é doido? Você já foi mais doido? Eu já fui mais doido. Medo, Felipe! Eu já fui mais doido. Isso que hoje eu sou doido, né? Mas eu já fui mais doido. Mas não tem nada, assim, que eu tenha medo. Eu sou muito de tranquilão com tudo. Maravilhoso. É sobre isso, então. Gente, vamos ser felizes. Vamos todo mundo... Seja quem você é, vá em frente, seja feliz. É sobre isso. É sobre isso, gente. É sobre isso, gente.